Noventa e cinco mais FM. A rádio dos melhores ouvintes. Natal, Rio Grande do Norte. Sistema Punta Negra de comunicação. Ah, noventa e cinco mais FM. Você ouviu na noventa e cinco mais FM. Partiu noventa e cinco. Oferecimento Queiroz Atacadão. O barato de verdade. Mais cabelo natal. A sua clínica é referência em transplantes e tratamentos capilares. No Cineflix Partage Norte Shopping, todo mundo se diverte pagando muito menos. De segunda a quarta, todo mundo paga meia entrada. Não perca essa oportunidade de conferir os últimos lançamentos do cinema, com ingressos a partir de catorze reais. Confira o melhor do cinema com tecnologia de última geração, as poltronas mais confortáveis e a melhor pipoca da cidade. Para mais informações, acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Cineflix Partage Norte Shopping. Aqui é o lugar da diversão. O que você sente quando dá de cara com o produto Weston? A gente sente cheiro de saudade, gosto de felicidade, lembra da casa de vó. E dá sabor real ao virtual e dança até virar, virar o sabor, facinho com forró. Carrinho de Rulimão, joga peteca, eita, que uau, alça beca dentro da recordação. Filma, vovô, dançando, repulei, chum da escola ao playstation, tem sabor de tradição. Weston, tom, 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 quanto mais o tempo passa, mais a gente acha bom. Weston, tom, tom, quanto mais o tempo passa, mais a gente acha bom. O que gosta ou bolacha? É o Weston, tom, tom. Tem rosquinha, tem bichinho, tem rainha, tem super craque, água e sal, mariazinha e mais reninha. Biscoitos Weston, há mais de quarenta anos, fazendo você feliz. Daqui a pouco, na noventa e cinco mais FM. Resenha do Barba, com Marcos Lopes. Oferecimento, Cajuí, o verdadeiro sabor do Brasil. Super cola, na reforma ou na construção, você conhece a solução. Empório Serra do Mel, tradição e credibilidade. Dois A Centro Automotivo Funilaria e Pintura. Dois A Centro Automotivo Funilaria e Pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. Atende todas as seguradoras, serviço da carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado, com padrão de concessionária. Na Dois A o preço é justo, com as melhores condições de pagamento e a satisfação garantida. Chama no Zap, oito quatro, nove nove um cinco três, cinco oito zero um. E Elson, oito quatro, nove 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 cinco um, oito quatro onze, ao gusto. Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Super Cola é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos. Com Arca Massa, rejunte e muito mais. Não perca tempo, entre em contato pelo WhatsApp, oito quatro quatro um zero três, vinte e seis meia três. E acompanhe no Instagram, arroba supercola ponto RN. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Super Cola. A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou Cajuí, novo produto da nossa terra, para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade, com tradição nordestina. O puro suco de caju, cem por cento sabor do Brasil. Brisanet Fibra é mais velocidade. Para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time do home office e para quem gerencia o grupão da família também. Internet de alta velocidade, por um preço que cabe no seu bolso, é só com a Brisanet. Assine trezentos e leve quinhentos mega por oitenta e nove e noventa e nove por mês. Acesse Brisanet ponto com ponto BR. Ligue zero oitocentos dois oito um trinta dezessete. Ou visite nossas lojas. Vem pra Brisanet. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde mil novecentos e noventa e cinco. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova. Na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel. Rua São José mil cento e noventa e um. Lagoa Nova. Siga arroba Empório Serra do Mel. Ou ligue nove oito meia zero oito quatro cinco nove quatro. Um amor extraordinário como o das mães merece ofertas imperdíveis. Confira as ofertas quatro e sessenta e nove cada. Mais favorito, a força extraordinária do amor. Viva com moderação. A rádio dos melhores ouvintes. Oh, 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 oh. Novecentos e cinco mais FM. A partir de agora, o programa que chega marcando um golaço na audiência. Chutou, gol. Resenha do Barba. Com ele. Alô, amigos do futebol. Estamos chegando com a nossa resenha do Barba desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Está começando mais uma resenha do Barba. Não é após o encerramento do campeonato estadual. Nós tivemos ontem a decisão do segundo turno. E o América venceu a equipe do Santa Cruz por um a zero. Daqui a pouco, o autor do gol histórico do América, o zagueiro Salazar, estará presente aqui na bancada com a gente. O Salazar entrou para a história do América. Porque ele deu ao América um título direto, sem necessidade de final de campeonato, que o América havia conquistado há 42 anos. Depois de 42 anos, o América conquistou um título direto. Ele foi diretão lá, matou o primeiro, matou o segundo turno e conquistou esse título. Então o Salazar entrou para a história. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com um colombiano mais brasileiro do que colombiano. Vai pelos anos que ele já está atuando aqui no futebol do Brasil, aqui na bancada da resenha do Barba. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. Vá lá no Marcos Lopes TV, youtube.com barra Marcos Lopes TV. Inscreva-se, acione as notificações e deixe o seu like, deixe o seu joinha. A nossa primeira meta hoje é de quantos likes? 400 likes para a gente começar esta quinta-feira. Torcedor americano está de parabéns aí pela conquista deste título. O América teve uma folga, o América garantiu uma folga também para o Santa Cruz, porque os dois, junto com o Potiguar do Mossoró, disputarão a Série D, que começa no próximo dia 27. O América deve jogar 28 ou 29. Não está definida ainda a tabela da Série D, a data, a tabela básica. Está só a básica definida, não está fechada por completo ainda as datas. Então vai ter uma folga, jogadores vão se representar só na terça-feira. Por enquanto, o pessoal está de leve, de leve alguns, outros mais pesaram, mas estão comemorando a conquista do título. Eu acredito que todo mundo já com bicho no bolso. Não sei se teve bicho molhado ou não, ou se o bicho chegou depois, já chegou sequinho. Mas o fato é que o pessoal já está com o dinheiro no bolso, vai comemorar. E o Salazar vai falar daqui a pouco mais aqui na nossa resenha do Barba, no YouTube, na 95 mais FM. Você que está no carro, você que está no trânsito, você que está trazendo o Salazar para os estúdios da 95 mais FM, já está ligado, já está ouvindo. Não sei se é o Hugo Monte que vem de piloto. Ele já conhece os caminhos e os atalhos aí da cidade do Natal. E no ABC, Francisco Diá, o Mr. Diá, deve ser anunciado como coordenador técnico do ABC. Será responsável pela montagem do elenco alvinegro. Boa notícia. Acho que o ABC acertou. Acho que o ABC acertou. O Diá conhece, sabe como montar um time de futebol. Não sei se o Cabo foi uma boa manutenção dele, mas daqui a pouco o Rodrigo Ferreira vai trazer todos os detalhes. O pessoal está ligado com a gente aqui acompanhando a nossa resenha. Deixe-me ver aqui a Fapá Macedo está ligada. O Luiz Gonzaga Lopes Júnior. Eu não estou conseguindo ver aqui o telespectador, o internauta que deixou aqui o parabéns pelos trabalhos de excelência ontem. O Antônio Gondim, Hugo Leonardo Dantas, está ligado, está dizendo que para ele, o melhor técnico do campeonato foi o Marquinho Santos. Ele aceitou pegar um time de apostas e transformou em competitivo. Enfrentou pressão no início ao fim e manteve a tranquilidade para corrigir os erros. O Niedson Araújo, belíssima jornada ontem. Santiago Designer, Andresson Araújo, Felipe Salles, Eitor Martins Alves, pessoal que está ligado acompanhando a nossa resenha do Barba aqui pelo YouTube ponto com barra Marcos Lopes TV e pela 95 mais FM. Agora às 18 horas e 7 minutos, o bonde do Barba vai girando o microfone para você. Rodrigo Ferreira, boa noite. Boa noite, boa noite Barba, boa noite Canindé Pereira, Dionísio Zoteda, Cassiano, todo mundo que está acompanhando, ele só deu um grau aqui na nossa câmera, né? Boa noite todo mundo que está acompanhando a Marcos Lopes TV, Rádio 95 mais FM, ABC Marcos, que está nesse jogo de bastidores, né? Muitas informações, né? Muitas novidades no mais querido para hoje, desde a definição pela permanência do técnico Marcelo Cabo para o início do trabalho na Série C do Campeonato Brasileiro, até essa situação que você já adiantou aqui agora para o público ouvinte da Marcos Lopes TV, né? Francisco Diar. Já estava hoje à tarde, lá no Complexo Vicente Farache, assistindo ao treinamento do ABC e aguardando para ter uma conversa logo após o treinamento com o presidente Bira Marques e o técnico Marcelo Cabo. Daqui a pouco eu trago os detalhes dessa conversa que vai acontecer entre as partes, mas é isso mesmo, viu? Técnico, então técnico Francisco Diar pode assumir um novo cargo no ABC. O Diar já há algum tempo ele vinha demonstrando a intenção de deixar aí o campo de jogo à beira do gramado porque o Diar ele sabe montar time e sabe montar time com orçamento reduzido, como é o caso do ABC, né? Alô amigos do futebol, eu tenho uma super novidade para você, com Brisa Net Fibra, você tem uma internet de alta velocidade que está ao seu alcance, seja para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time do home office e até para quem gerencia o grupão da família. A Brisa Net é a escolha certa, internet de alta velocidade, você pode fazer tudo o que precisar, e o melhor de tudo, por um preço que cabe no seu bolso, escuta só, assine 300 e leve 500 mega por apenas R$ 89,99 por mês. Não perca tempo, acesse brisanet.com.br ou ligue agora mesmo para o 0800-281-3017 bem para a Brisa Net, você também. 18 e 9, segue o giro. Boa noite, Cadê a camisa do América, Cadê a camisa do América? A camisa do América é a segunda pele, está aqui por dentro. Boa noite a você, bicampeão estadual, campeão invicto, boa noite, Marcos Lopes, grande Rodrigo Ferreira, ânimo, meu amigo, Teonísio Altedra, Cassiano. Ainda faltam 19. O campeonato já acabou. Não, ainda faltam 19 para você empatar pelo menos. O que faltam 19 e o que? Títulos, o ABC foi tricampeão pela 38ª vez em 1983. Era bom depois de gravar um podcast sobre isso, sobre essa quantidade de títulos. Todas atestadas aí, por todos os pesquisadores. E a você, torcedor americano, que acordou campeão estadual, bicampeão estadual, de forma invicta, e ganhando todos os turnos, o que não acontecia há 42 anos. Torcedor americano, é ideal uma lavada. hoje vamos falar sobre esse título, né? E conversar ao vivo com o atleta que fez o gol do título, o zagueiro Salazar, que inclusive traz um detalhe muito importante. Isso porque no último bicampeonato do América, o gol também foi de um zagueiro, Flávio Boaventura. Isso e muito mais, a gente conversa já já. Dezoito horas e onze minutos, alô professor Hugo Maciel, aguardando as emoções da equipe show do futebol potiguar, grito de emoção de um campeonato, de um bicampeonato, na voz de ouro do Barba, grande abraço. Ranieri Medeiros, Humberto Souza, também mudou e gostou, é telespectador assíduo da Martos Lopes TV, diretamente de Conceição do Canindé. É, Conceição do Canindé, no Piauí. Ah, tá, Piauí. Piauí na Bahia, né? É, Conceição do Canindé, no Piauí. O Reginaldo Pereira, o Diego, tá ligado, Honorato Coca, dos onze titulares do Santa Cruz, a maioria deve permanecer pra D. Quem desse time caberia no plantel do América? Daniel Nogueira, João Lima, Onildo Araújo, João Nilson Felipe, William Berg, Júnior Firmo, tá todo mundo ligado, dezoito e onze, a terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju pra chamar de seu. Chegou o cajuí, novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí, é o refrigerante de qualidade com tradição nordestina, o puro suco de caju, cem por cento sabor do Brasil. Tem opinião, o bonde do Barba. Boa noite Marcos, boa noite Barba, parabéns, grande jornada ontem, mais um gol de título na sua voz, aí percorrendo o estado e o mundo, Canija, RF, KK, aquele abraço público aqui da resenha do Barba, e daqui a pouquinho Salazar, estará aqui nos estúdios com a taça de campeão, e Marcos, acho que se fez justiça no rendimento geral do campeonato, a América veio no acrescente, sob o comando, a batuta do Marquinhos Santos, do início até esse fechamento do campeonato, e o Santa Cruz, o jogo que o Santa Cruz fez ontem, o campeonato que o Santa Cruz fez, faz justiça também a campanha e a estrutura do Santa Cruz, se fixando como terceira força do estado, sendo nesse momento, o segundo melhor time do campeonato do Potiguar, e também que esteve perto do título ontem, se o América esteve mais perto no primeiro tempo, não fossem as defesas incríveis de Camilo, no segundo tempo foi o Santa Cruz, que poderia ter aberto o marcador, colocado a vantagem, inclusive nesse jogo da final, mas, aí quis o destino também, que numa bola parada, com Souza, esse maestro, esse cara que foi decisivo, desde sua chegada ao América, e Salazar, mais um zagueiro, fazendo história no América, o Carindé falou de Flávio Aventura, mas eu vou lembrar também de Alisson, o gol de 2019, na arena também, e o gol do acesso em 96, não foi do Motta? eu ia dizer, do Motta, zagueiro também, então, mais um zagueiro americano, que escreve seu nome, num título, né, então, eu acho que fica em boas mãos, o Marquinhos Santos, se consagra como um cara, é, de ter pego um grupo desacreditado, vindo do rebaixamento, uma crise política dentro do América, após a aprovação da SAF, não começou bem, mas, teve a confiança do América SAF, pra, pra fazer seu trabalho, pra, dar sequência a esses jogadores, a confiança, e acabou conquistando o título, o América chega, na metade do mês de abril, Marcos, com, campeonato, pote, igual a bicampeonato invicto, esperando o sorteio, da fase de, da terceira fase, da Copa do Brasil, e, que fez uma Copa do Nordeste digna, onze pontos, não fosse essa coisa do chaveamento, veja que o Nelto, que entrou, com sete unidades, então acho que ficou também, esse gostinho de uma campanha boa, que poderia ter, levado entre os quatro, então acho que esse, primeiro quadrimestre do América, eu acho que tá muito bom, dentro do aspecto do futebol, e também, do que vem, o processo de reestruturação do clube. Moisés Tavares, boa noite, Marcos Lopes, Dionísio Oterda, Rodrigo Canindé, Léo, na B, C, ou D, ou fora de série, sou cem por cento ABC, e sou torcedor, da paz, valeu Moisés Tavares, o Márcio Souza, se o Santa Cruz, tivesse vencido o América, a decisão do estadual, seria em dois jogos, ou em um, seria jogo único, na arena mais bonita do Brasil, dezoito e quinze, o Rodrigo Ferreira, vamos então, com o noticiário do ABC, porque daqui a pouco, Salazar, tá chegando, aqui, na nossa bancada, é, Francisco de A, prego batido, ponta virada, Pois é Marcos, faltando pequenos detalhes, para que Francisco de A, seja o novo coordenador técnico, barra analista de mercado, do ABC Futebol Clube, né, é pra essa função, que o presidente Bira, convidou, o técnico Francisco de A, ainda ontem à noite, e está pra acontecer, essa conversa, né, pra bater exatamente o martelo, depois do treinamento, eu estive agora, no CT Oberê Ferreira de Matos, me encontrei lá com o de A, conversamos um pouco, né, ele tá bem animado, pra assumir, esse projeto aí Marcos, mas, ainda também cauteloso, porque falta justamente a confirmação, né, o fato é que partiu o convite, do presidente Bira, de A, tem interesse em aceitar, e essa reunião que vai reunir, que vai, eh, colocar frente a frente, de A, Marcelo Cabo, e o presidente Bira Marques, é justamente, né, pra bater o martelo, pra cada um definir ali, o que é que vai ser feito, e o ABC, caminhar pra esse início, de campeonato brasileiro, da série C, faltam apenas nove dias, pelo calendário oficial, da CBF, pra que comece, o campeonato brasileiro, da série C, então, Francisco de A, deve ser anunciado, aí, a qualquer momento, como novo coordenador técnico, do Alvinegro de Natal. Por falar em Marcelo Cabo, Marcos, havia aquela indefinição, desde a semana passada, a gente vem falando aqui, na resenha do Barba, aliás, desde o início da semana, né, pós fracasso, lá do ABC, contra o Santa Cruz de Natal, na semifinal de segundo turno, que Marcelo Cabo, balançou, 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 porém, não caiu, né, em que pese, a grande maioria, da, das pessoas, que compõem a diretoria do ABC, estivessem votando, optando, pela saída do técnico Marcelo Cabo, ele não foi demitido, Marcos, e não será, né, o técnico, o presidente Ibira Marcos, na verdade, manteve, né, bancou a permanência do técnico Marcelo Cabo, até pela proximidade, que está do início da Série C do Campeonato Brasileiro, então, o Marcelo Cabo está confirmado, segue como treinador do ABC, para o início dessa Série C, né, muita gente dizendo que foi uma decisão errada, muita gente, né, a grande maioria da torcida também, é, partindo pra esse caminho de que foi uma decisão errada, mas, é a decisão que foi tomada pela diretoria do ABC, pelo presidente, presidente Ibira Marcos, a continuidade de Marcelo Cabo no comando técnico do ABC. Muito bem, dezoito e dezessete, a minha opinião é a mesma, acho que o presidente Ibira errou, e manteu Marcelo Cabo, mas, decisão dele está tomada, é ele quem, é ele quem demite, é ele quem contrata, é ele quem mantém, pensando em dar uma cara nova à sua casa, a Supercola é a resposta certa, você que está planejando a reforma do seu lar, junte-se a nós, para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos, com argamassa, rejunte muito mais, entre em contato pelo WhatsApp, oito quatro quarenta e um zero três, vinte e seis sessenta e treze, e acompanhe no Instagram, arroba supercola ponto RN, uma empresa genuinamente potiguar, seja bem-vindo, Alastor, é mais um integrante, do nosso clube de membros, aqui do Marcos Lopes TV, tá certo? Qual a categoria dele? eu não sei como, é Barbinha, 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 é, tá, chegou, chegou mais um, chegou mais um Barbinha, aí vai se juntando, ao nosso clube de membros, vem a você também, e vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha, nossa primeira meta, quatrocentos likes, até a chegada do Salazar, depois, a gente vai subindo, a medida da altura do Salazar também, dezoito horas e dezoito minutos, Francisco de A, o Mister de A, vitorioso como técnico, tem uma caderneta com mais de seiscentos nomes de jogadores, e sabe montar time com orçamento pequeno. É, eu acredito que nesse momento a agenda deve passar dos mil, porque era seiscentos, há uns três anos atrás, deve ter sido encorpada a agenda de nome do Mister de A. Marcos, eu acho que o presidente Bira Marques, deu uma tacada muito certeira, em acertando a vinda de D.A., você tem um cara que conhece o mercado, sabe montar o time com orçamento que tem disponível, e é conhecido também por essa sua característica, não é de hoje, que vários clubes já o sondaram, e queriam que ele deixasse a função do gramado, mas ele teimosamente nos últimos anos, ele gosta de treinar, queria continuar treinando, mas acho que enfim, vai chegar a hora de D.A., acho que o mercado ganha um grande coordenador técnico, um executivo, um cara que conhece mercado, conhece sobre orçamento, montar time, e aí eu nem acho que ele vai ser sombra para o treinador, como muitos dizem, porque é uma transição normal, vários treinadores estão fazendo, você tem a competitividade de treinadores, toda hora chegando gente nova no mercado, mas o forte do D.A., além dos títulos, dos acessos que ele tem, esse conhecimento de mercado, acho que vai ser muito útil para o ABC, para evitar tantos jogadores de baixo aproveitamento que nós tivemos, aí nesse último quadrimestre, então D.A. vindo, dá uma tranquilidade ao presidente Bira Marques, e também a Marcelo Cabo, porque vão falar a mesma linguagem, pode dar certo, pode não dar, evidentemente é do jogo, mas eu, nesse ponto, eu concordo contigo Marques, eu era um que, digo, eu gostaria de que o Marcelo Cabo, desse lugar a outro profissional, porque eu acho que o trabalho dele no ABC, mesmo com o time muito carente, foi muito ruim o desempenho dele como comandante, mas agora você traz um cara como D.A. para reformular o time, e ficar nesse feedback ali, nessa linha, com o próprio Marcelo Cabo, pode ser que o Cabo, com o time montado ali pelo D.A. também, há quatro mãos entre ele, e o próprio treinador, que deliga, então acho que o Bira também, são decisões, quem está no poder, tem que tomar decisões, presidente Bira Marques, tomar a decisão de, segurar o Marcelo Cabo, trazer um coordenador, um executivo de futebol, com experiência de mercado, e conhecimento, para remontar o time, pode dar certo, pode, pode também não dar, mas eu acho que a princípio, a decisão, a estratégia do Bira, eu acho que é muito acertada, traz um cara que conheça a competição, conheça de orçamento, e que faça a remontagem do time. Dezoito e vinte e um, Marcelo Freitas, seja bem-vindo, ao clube de membros, aqui do Marcos Lopes TV, o Marcelo Freitas, está chegando agora, ele é da categoria Barba, valeu, Marcelo Freitas e o Alastor, dois novos membros, que nós estamos recebendo, com muito carinho, com muita felicidade, aqui, no nosso, no nosso, no nosso clube de membros, do Marcos Lopes TV, valeu, muito obrigado a você. 2A Centro Automotivo, Funilaria e Pintura, aqui o cuidado que o seu carro merece, atende todas as seguradoras, serviço de carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado, com padrão de concessionária, na 2A o preço é justo, e o pagamento facilitado, chama no zap, 849-9153-5801, com Rielson, e 999-518411, com Augusto, 18 e 22, Pedro Evangelista, o Judson, está ligado com a gente, o Marcelo Freitas, está em Recife, ele é do clube de membros, aqui, ele é da categoria Barba, está lá em Recife, o Judson Cruz, o Eliezer Cavalcante, está em São Luís do Maranhão, está dizendo, vamos ABC, Mildo Oliveira, está em Fortaleza, boa noite, a resenha do Barba, o José Carlos, está dizendo, que ele vai subir, para a série B, do campeonato, estadual, não perdi aqui, quem é que vai subir, Evanuel Chacon, já temos nomes, para reforçar o América, está perguntando aqui, o Evanuel Chacon. Então Marcos, era até o que a gente trouxe, algumas semanas, o América já tem três atletas, com pré-contratos assinados, inclusive ontem, eu confirmei isso, com o Marcelo Santana, mais uma vez, em off, mais dois atletas, agora também, já apalavrados com o Alvi Rubro, mas o América, ainda não pode anunciar, nem pode confirmar, esses nomes, até porque fez acordo, com as equipes, onde estão, esses atletas hoje, defendendo, as camisas, e aí, o que acontece, os campeonatos estaduais, assim que forem finalizados, esses atletas vão sim, acertar as suas transferências, para o América, aí sim, o América poderá realmente, confirmar os nomes, e tê-los como jogadores, do América Futebol Clube. 18h23, o Jailson, lá de Parnamirim, está dizendo, que o América, vai ser campeão, da série D, ele está dizendo, que mudou e gostou, seja bem-vindo, Jailson de Parnamirim, aqui na nossa resenha, do Barba, pois não. Na terça-feira, a gente havia trazido aqui, na mais absoluta exclusividade, dentro da resenha do Barba, a contratação, do Wellington Reis, hoje o ABC, confirmou oficialmente, o Wellington Reis, está chegando agora, no final da tarde, em Natal, mas já foi oficializado, como reforço, do mais querido, havia uma pequena, pendência ali, ainda na terça-feira, quando a gente anunciou, mas foi tudo resolvido, e o Reis, repatriado, pode-se assim dizer, pela equipe do ABC, jogou o Campeonato Paulista, pelo Santo André, e agora volta o mais querido, para disputar a Série C, do Campeonato Brasileiro, era o desejo, do Wellington Reis, desde o ano passado, ele não queria nem ter saído, mas diante das circunstâncias, ele acabou indo lá, para o Santo André, fez o Campeonato Paulista, e agora retorna, ao time do ABC, que o ABC também, que acabou de anunciar, também oficialmente, fazer a divulgação do card, do Felipe Albuquerque, lateral direito, que veio da Inter de Limeira, jogador também, já anunciado oficialmente, pelo ABC, o Felipe Albuquerque, dos três anunciados, era o único, que já estava treinando, hoje à tarde, lá no Complexo Vicente Farache, já integrado ao grupo, o Wellington Reis, como falei, chega agora na final da tarde, ao lado do Gabriel Santiago, meia que veio, da Ponte Preta, também está chegando agora, final da tarde em Natal. Muito bem, lembrando que hoje, tem o julgamento do Barahunas, no pleno do TJD. É isso. O Michel Assef, ele vai fazer a defesa online, vai ser votado hoje, depois de hoje, o Barahunas pode recorrer ao STJD, e, primeiro ao STJD, não é uma comissão, e depois ao pleno. Eu tenho lá minhas dúvidas, se o Barahunas vai seguir, com esta questão aí, até o pleno do STJD. Ele vai ter um gasto desnecessário, né? Hoje é o terceiro capítulo, né, Marcos? Pode chegar em quatro. É uma pena que tenha acontecido isso, com o Barahunas, dentro de campo, o Barahunas conseguiu, o seu, uma campanha incrível, eu sempre, muitos gostam de ver o campeonato, por uma ótica pessimista, eu gosto de ver, pelo ponto que você tem, o Santa Cruz se consolidando, como terceira força, o Potiguar chegou na semifinal, fez um grande jogo, você teve também, o próprio Barahunas, que não foi, não foi semifinalista, por um demérito jurídico, burocrático, mas fez futebol pra isso, então acho que o campeonato, eu vou fazer em mim, essas palavras do Marquinhos Santos, o campeonato é muito disputado sim, gente, em condição de equilíbrio, tanto é, que você pegar aqui, o nosso campeonato, Potiguar, você já teve a sua campeão, Potiguar de Mossoró, duas vezes, Barahunas, o Globo, o Santa Cruz, segundo colocado, chegou perto, você tem praças aqui no Nordeste, que as duplas, ou os trios, se perpetuam décadas após décadas, você não tem alternância, aqui o futebol do interior, sempre esteve, marcando presença, e por muito pouco, o Santa Cruz, não é finalista de campeonato, foi um jogo muito duro ontem, quem assistiu, quem acompanhou, o Marcos sabe, o nível de dificuldade, de qualidade do Santa Cruz, que encarou a América de igual para igual, e poderia, ter chegado também, a abertura do marcador, então acho que sim, não é, um campeonato, tão tecnicamente, abaixo, como se diz, concordo com o Marquinhos Santos, tem que acompanhar um pouco mais, dos campeonatos aí, pelo Brasil, para ver, o nosso nível de competitividade também, o campeonato de portuguai é duro, sim, eu acho que concordo, muito com o que disse o Marquinhos, na coletiva de ontem. dezoito e vinte e sete, tradição e credibilidade, desde mil novecentos e noventa e cinco, a castanha de caju, Serra do Mel, agora com loja de fábrica, no bairro de Lagoa Nova em Natal, na São José, em frente ao Bidoka e Tia Neuza, castanhas e caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará, grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e regionais, Emporio Serra do Mel, Instagram, arroba, Emporio Serra do Mel, ou ligue nove, oito meia zero oito, quarenta e cinco, noventa e quatro, o Honorato Coca, perguntou há pouco tempo, Dionísio, quem do Santa Cruz caberia no América, eu amplio aqui, eu digo que três jogadores do Santa Cruz, me chamaram atenção, tanto para BC, quanto para América, o Rafael Mandacaru, lateral direito, muito bom, o Pedro Teixeira, e o Paulinho, e artilheiro do campeonato, entendeu, acho que esses três jogadores, o Jonathan também, muito bom jogador, bom jogador, um jogo ontem, que havia sido expulso no primeiro jogo, vou te dizer, ontem o Marquinhos conversou com o Paulinho, não foi, ali antes do jogo, estiveram ali uma palavra, vou te dizer, estou torcendo para que o América leve o Paulinho para o Campeonato Brasileiro, conversando ontem no pós-jogo, no pré-jogo com o Max, não faz sentido você, claro, o Santa Cruz vai jogar a Série D também, tem que ver se consegue tirar o jogador de lá, um rival direto, mas o Paulinho, na fase que está vivendo, sendo artilheiro, jogando como está jogando, você não pode tentar arriscar com o jogador de outro centro, a não ser que seja um certeza de gol, acho que o América tem que trazer um certeza de gol, mas o Paulinho, eu integrava tranquilamente o elenco aí para uma Série D. Muito bem, são 18 horas e 28 minutos, o Tales Galvão está pedindo um alô aqui, mandando um abraço para o Rui Maris e para o Major, que estão ligados aí acompanhando o nosso futebol. Quase irmãos. É, quase, o Zenito Guedes, o Perreca, o Tiago Dantas, a Thalita Mariani, o Antônio Carlos Borges, está perguntando se Paulinho ganhou a premiação por ter sido artilheiro, ele vai receber, a premiação será entregue pela FNF, sim, vai ser entregue a premiação para o goleiro, para o artilheiro, para o treinador, e o Paulinho foi o artilheiro, então evidentemente que ele vai ganhar a premiação, a que tem direito. Você está ligado aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Marcos Lopes TV, vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha por aqui, tá certo? É, vamos deixando o like, vamos aumentar aqui esta produção de likes aqui no nosso programa. 18 e 29, Rodrigo Ferreira, o, o, dá para dizer que está 95, por cento fechado de A com o ABC, né? É só... Exato, Marcos, tá, tá bem encaminhado, né? Tanto que o de A já tem estado lá no ABC, né? Como esteve agora à tarde, estado nesse momento lá, já assistindo o treinamento, né? Falta só essa conversa realmente com o presidente Bira e com o técnico Marcelo Cabo, para que se alinhem ali os pontos finais e seja batido o martelo, né? Mas está muito bem encaminhado, o contato inicial aconteceu ontem à noite, entre o Bira Marques, presidente do ABC e o Francisco de A, que prontamente se colocou à disposição, né? Mas o dia ainda está aguardando justamente essa questão aí da, da, dos detalhes finais, né? Detalhes contratuais, como é que pode ser para ficar tudo aí. 18 e 30, a gente volta já. Marcos Lopes, Marcos Lopes, Oferecimento, Cajuí, O Verdadeiro Sabor do Brasil, Supercola, Na Reforma ou na Construção, você conhece a solução. Emporio Serra do Mel, tradição e credibilidade. 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura. 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura. Aqui o cuidado que seu carro merece. Atende todas as seguradoras, serviço da carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado, com padrão de concessionária. Na 2A, o preço é justo, com as melhores condições de pagamento, e a satisfação garantida. Chama no Zap. 84-991-53-5801. Rielson, 84-999-51-8411. Augusto. Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Supercola é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos. Com argamassa, rejunte muito mais. Não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp. 844-103-2663. E acompanhe no Instagram. Arroba supercola.rn. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Supercola. Acesse o site da 95 Mais FM. www.tv95.com.br. A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o cajuí. Novo produto da nossa terra, para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade com tradição nordestina. O puro suco de caju. 100% sabor do Brasil. Brisanet Fibra é mais velocidade. Para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time do home office e para quem gerencia o grupão da família também. Internet de alta velocidade por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 500 mega por R$ 89,99 por mês. Acesse brisanet.com.br. Ligue 0800 281 3017. Ou visite nossas lojas. Vem para a Brisanet. Que rádio você ouve o dia todo? 95 mais FM. Lógico. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde 1995. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova. Na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel. Rua São José 1191. Lagoa Nova. Siga arroba Empório Serra do Mel. Ou ligue 98608 4594. Um amor extraordinário do amor. Beba com moderação. A rádio dos melhores ouvintes. Por 95 mais FM. Resenha do Barba. Com Marcos Lopes. Marcos Lopes. Estamos de volta aqui com a nossa resenha do Barba 18 e 34. Eis o homem. Fecha aqui no Salazar. Ele que é a atração do programa. Está aí, zagueiro artilheiro que entrou para a história do América ontem. Depois de 42 anos, o América conquistou um campeonato estadual direto. Deu o chamado liso e quis a história que o Salazar entrasse e gravasse o nome dele na história do clube. Na história dos campeonatos aqui do Rio Grande do Norte. Está gravado de forma, como diriam os antigos. Eu não sou antigo, mas como diriam os antigos, de forma indelével. Não é na história do nosso futebol. Calidé Pereira, faça as honras da casa para o Salazar, o colombiano mais brasileiro de todos. Boa noite, Salazar. Seja bem-vindo aqui ao Bonde do Barba. Você, como disse o Marcos Lopes, cravou seu nome na história do América. Não só pelo gol marcado na vitória contra o Santa Cruz, mas também por ter trazido para a torcida americana a conquista de um título. Um título de dois turnos, um título direto de campeonato estadual de forma invicta, o que não acontecia há 42 anos. E para começar, Salazar, essa sua participação, a gente vai mostrar para você como é que foi a narração e toda a emoção trazida pelo nosso narrador Marcos Lopes no gol do título americano. Salta aí, Cassiano. É Souza que vem para a cobrança de falta, rente a lateral do gramado, lá pela direita, campo de ataque do América. Vai tentar agora apaziguar o coração dos americanos, o Souza, na cobrança de falta, pela meia-direita, 43 minutos agora, segundo tempo, está 0 a 0, Souza. Na bola parada, lá no direito, fez o levantamento, Mateuzinho desviou, cortou a zaga, a bola voltou de cabeça, adivinha! Salazar, e gol! Salazar, pode ser o gol do título! Salazar, o colombiano pode entrar para a história do América, Salazar, o grandalhão gigante americano, Salazar, fez o gol que pode decretar o título de campeão estadual do América. Salazar! 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 Bom gol, e ainda mais para esse clube que representa o América e vamos nessa, né? É, trouxemos no início do programa, Salazar, é, nomes de zagueiros, defensores do América que marcaram também seus nomes com gols importantes. É, teve zagueiro dando título, teve zagueiro dando acesso à primeira divisão de campeonato brasileiro, e inclusive no último bicampeonato do América, 2014-2015, no ano 2015, o título, que foi um ano de centenário, né, o ano em que o América completou 100 anos, um zagueiro também fez o gol e deu o título à América. Como é que você se vê nesse momento, você cravando o seu nome na história de um clube, como o América Futebol Clube, e, e claro, é, entregando, entregando para o torcedor um título de uma forma tão majestosa? Então, agora que você está me fazendo essa pergunta, na hora, realmente, o nosso professor, o nosso comandante Marquinhos Santos, ele sempre fez isso para nós, desde o começo, a gente só é marcado na história de um clube quando tu conquista título, e ele sempre falou isso para nós, e isso querendo não ficou na nossa memória, e é muito bom ficar marcado na história de um clube como esse, com gol, e ainda mais, não só gol, sino que ainda mais o título, que representa meio que esse carimbo de tudo aquilo que a gente fez desde o começo. Então, tipo, a gente estava nessa ali, nessa mesma pegada, nessa mesma vibe, todo mundo junto, nessa mesma sintonia e sincronização, e isso fez com que também a gente conquistasse, assim como eu te falei ontem à noite, lá na entrevista. Dionísio. Ô, Salazar, a gente, antes aqui da tua, da tua, do início da entrevista, a gente comentava da tua carreira, e você foi meio inusitado sua chegada ao futebol brasileiro, e você já fala muito bem português, e tá muito habituado, né, já que ao futebol brasileiro não é fácil se adequar também, você vem do futebol muito diferente também, bola sul-americana, tem muita semelhança também com o futebol colombiano, mas você vem aqui jogando futebol catarinense, me fala um pouco da tua carreira, até chegar ao América, ou seja, você já tem, acho que praticamente oito, nove anos, quase uma década, né, de Brasil, me fala um pouco da tua chegada inusitada do futebol brasileiro, jogando em times menores na Colômbia, e hoje você, marcando gol de título, enfim, mas lá atrás da tua, teu início na Colômbia, até chegar ao América. Então, como eu tava falando antes, comecei profissionalmente jogando na Série B na Colômbia em 2013, me prepararam como profissional, daí um scout de lábio, um jogo nosso, aliás, ele ia ver jogadores do time que a gente tava enfrentando na penúltima rodada, daí ele gostou de mim, aí já pude vir pra cá, pro Brasil, aí cheguei no Barra, e aí comecei a rodar times mais lá no sul, né, Barra, no Curitiba, Paraná, por Antópolis, Rio Branco, no Nordeste aqui passei pelo Ceará, também pelo Aço de Arapiraca, e bom, pero, tipo, às vezes, graças a Deus que fui abrindo portas, às vezes num lado, em outro, isso fez também como que me foi se familiarizando, e não só, sino que também no futebol também, tem muito como essa, não sei se dizer polivalência, ou diversas culturas, né, porque às vezes tu vai num time, tem, mesmo lá no sul, tem jogador do Nordeste, daqui, de lá, então, querendo ou não, a gente vai aprendendo um pouco de cada, a gente vai, como que, criando a mensagem, tu vai pegando meio que uma costuma daqui e outra de lá, isso também fez com que me adaptasse muito bem, também, sempre nos times que eu estive, sempre teve companheiros, não, praticamente sempre o grupo me abraçou muito bem, sempre fui bem recebido, e isso fez também com que me sentisse muito à vontade, e conseguisse, como que me adaptasse a futebol aqui, e consegui evoluir cada vez mais. Salazar, passada a emoção, a alegria do campeonato estadual, alguns dias de folga, e já dia 28, 29, começa, eu acho que o grande objetivo do América, antes tem a Copa do Brasil, ainda mais, o grande objetivo que é a Série D, é buscar o acesso e sair logo deste buraco que é a Série D. Com certeza. A máquina não para, né? Com certeza, não podemos parar, mesmo que a gente tenha um descanso, mas todo mundo já está focado nesse objetivo principal. A preparação vai ser ainda mais forte, vai ser ainda mais dedicada, a gente não vai relaxar, com certeza que o nosso treinador vai estar sempre conosco ali, firme, nos incentivando, nos cobrando e nos motivando para a gente não se acomodar. Sino que realmente brigar nessa Série D, a gente está literalmente como um dos favoritos assim, com todo respeito a todos os rivais, e nós também temos que meio que entrar lá e dar o nosso melhor. Você falou em acomodação agora, Salazar. E um detalhe muito importante e muito interessante, nesse time do América, comandado pelo Marquinhos Santos, foi a rotatividade dos atletas no onze inicial, né? Você é um atleta que chegou, não começou a temporada como titular, jogou algumas partidas entre os onze inicial, e teve a chance, mais uma vez, de iniciar o jogo contra o Santa Cruz. E aí foi agraciado, né? Abençoado com esse gol do título. Na sua opinião, foi esse o segredo ali do grupo, do Marquinhos Santos? O grupo fechado, sempre todo mundo ali deu liga, o time, o grupo fechado, sempre focado no mesmo objetivo? Sim, ele acostuma sempre a falar conosco, e eu acho que também nas entrevistas que ele dá, ele sempre fala que não tem time titular nem reserva. Ele sempre fala do grupo. Por que é que é do grupo? Porque para ele todos são importantes. E ele fala, e tanto assim que, tipo, eu acho que foram umas de sete, dezoito escalações diferentes. Isso fez também com que o nosso grupo sempre se engrenasse melhor, se fechasse ainda mais, e tudo fosse como, olhando uma coisa só, que era ser campeão invicto. Desde que a gente se apresentou, a gente estava com esse objetivo, que era ser campeão invicto. Defender o título do ano passado, e graças a Deus, fomos abençoados com essa conquista, que acho que foi também muito merecida. Ô Salazar, com mais de dois metros de altura, não teve um momento na carreira, quando muitos jovens, vou jogar basquete, vou jogar futebol, chegou a jogar basquete? Só jogo uma vez um campeonato de basquete, mas assim como, aqueles jogos escolares, eles sempre me procuraram para jogar basquete. Só que meu pai, meu pai também era muito sábio, ele nunca me obrigou. E aí, você quer o quê? Eu falava, não pai, eu quero jogar bola, então. Ele falava assim, não, não obriga ele. Eu falava, não, não, obrigado, não quero jogar basquete. Meu pai sempre deixava eu, não, você quer o quê? Não, jogar bola, então vamos jogar bola, vamos lá. Nunca brigava a gente, então, isso fez também com que a gente continuasse nesse foco. E sempre, no colégio, nossa, cá ansei, os professores de educação física, vem pra cá, que a gente vai te dar bolsa de estudo pra tu jogar, mas eu falava assim, mano, não, deixa eu aqui, deixa eu aqui no futebol. Teve um jogo que o Salazar fez aqui, na Arena das Dunas, contra o América. Pelo confiança. Pelo confiança, não é? E que já chamou muita atenção. Aí o Daniel Augusto, tá dizendo aqui, teve um lance que tinha três caras. Tinha três caras em cima do Salazar. E ele ainda conseguiu ganhar na cabeça. E teve um outro lance, foi o contra-ataque do América. Era a chance do América fazer o gol. No final do jogo, Salazar esticou a perna, meu amigo, aí foi dois metros assim, pra frente. Ele conseguiu interceptar o chute. Naquela hora, não teve um torcedor do América que não ficasse em processo. Rapaz, não tem encabimento. Acho que o torcedor do América, na minha época, vai saber o que eu tô falando. Dá o sim, de street fight. Quando esticava a perna, a perna ia até uma certa... Mas é isso. E, Salazar, o América, ele teve a melhor média de público nesse campeonato estadual. E tem marcado aí, nos números, uma boa média também entre as competições nacionais. O torcedor do América, na sua opinião, foi primordial pra que vocês superassem cada diversidade nessa competição e conquistasse esse título? Com certeza. Como a gente acostuma a falar, ele foi um jogador número doce. O incentivo, o apoio, sempre foi fundamental. E também isso nos motivou a sempre dar o nosso melhor. Também pra eles, porque, querendo ou não, eles sempre estão ali, torcendo por nós, nos acompanhavam. A gente foi jogar lá em Potiguar de Seridão. Isso, com as novas. Com as novas. Eles foram lá, agora quando a gente foi lá em Azul, mesmo com esse viagem tão longo, eles estavam lá, então, querendo ou não... São essas coisas que a gente valora, né? A gente valoriza muito e isso fez muita importância, deu muita força pra nós, pra nos ajudar. No decorrer do campeonato. E esperamos também que na Série B seja assim. Ainda melhor, ainda melhor. O Salazar, você, quando jovem na Colômbia, tinha algum... Fala muito do futebol colombiano, de meia, de atacante, mas foi a grande escola de zagueiros, né? Mario Xepes, né? Córdoba, né? Teve alguém que você se inspirou assim, que você gostava de criança? Gostava muito de Xepes. Córdoba também, tipo, gostava mais, me espelhava mais com o Xepes por causa da sua liderança. E também por tudo aquilo que ele representava e desempenhava em campo, mas gostava muito, muito, muito dele. E de Zapata. Zapata também. Esses dois. Tanto assim que foi a dupla de saque em 2014. Isso, perfeito, perfeito. Mas eles dois eram tipo, mas Gepes sempre foi uma inspiração assim que via ele tipo com bons braços. Até hoje o cara, a gente vê ele na rua e... É ídolo, né? Ídolo do lugar que passou, né? Perfeito. A Isa Rodrigues, o Djalma Dantas, Abraão César, Jefferson Monteiro, Francisco de Jesus, o Ivo, o Santiago Designer, o S. Paulo Roberto, o Wellington Gomes Xavier, quem mais tá por aqui? O Jailton Costa, o Sandro Thomas, o Wellington Gomes Xavier, tá lá em Lages. Diz que só dá, Marcos Lopes TV, um abraço pra toda a bancada. O Júnior Firmo, quem mais tá por aqui? É tanta gente, Heriberto Araújo, o pessoal tá dizendo aqui, pô, mas o Camilo ajudou, o Camilo não falhou, o Camilo... Não, não, tinha... É porque a função do goleiro é ingrata, o cara defende em 10... É, ele fez grandes defesas, mas naquela cabeçada, o Camilo do Bild também... Atropelou ele, né? Atropelou, foi exatamente... O Camilo fez uma partilhaça. O Salazar fez o papel dele, o problema foi do Camilo. Fez o papel dele, e o cara subiu bem pra dividir com ele também, ou seja, ainda acho que fez uma carga ali também. Foi um jogo muito pegado, um jogo muito disputado. Foi. Santa Cruz, né? Tranquilamente, hoje poderíamos estar falando aqui da final de domingo na Arena, porque o Santa Cruz teve chance pra isso, né? Os números do América são incontestáveis aí pra conquista, terminou invicto, tem impressão que com 25 gols marcados e só dois sofridos, é isso? Confere esses números, Camilo? Vou trazer agora pro senhor. Confere, Hugo. Que foi que... 25 gols, o América marcou, sofreu só dois? Eu acho que deve ter sido mais. Mas, ô Salazar, que foi que o Marquinhos passou pra vocês, especificamente desse confronto contra o Santa Cruz, de forma... É mais, ó, foram 27 gols. E 5 gols sofridos, 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota, 27 gols marcados, 5 sofridos, aproveitamento de 71,42%. O time ficou bem entregue. Que foi que o Marquinhos passou pra vocês, Salazar, sobre o Santa Cruz, um time que, um ataque muito perigoso, que deu trabalho, o meio do campo com muita força, jogadores jovens, leves também, ou seja, a equipe que deu muito trabalho, a América imprensou a América no seu campo também, a América também soube sofrer, supo sofrir, também como você disse, o que foi que ele passou pra vocês pra essa final? Então, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, nos preparamos para isso, acho que ontem a gente também tinha falado com o Canindezo, as duas melhores equipes na final, e era de esperar que ia ser um jogo bem disputado, e ia ter chances tanto deles como nossas. Acho que os dois times saíram pra jogar, propor seus jogos, e os dois times saíram em busca do título. E o professor Marquinhos sempre tipo nos preparou, e principalmente o fato que ele também fez só pra nós, foi o fator mental, da gente nunca se acomodar, senão que da gente sempre estar, como que ligados com essa fome, e ele sempre como, durante o campeonato, ele sempre tá na beira do campo, falando conosco, assim como a gente fala assim, berrando no bom sentido da palavra, pra gente não se acomodar. Isso fez também com que a gente realmente, fez um último jogo ontem à noite, mesmo a gente jogando domingo, e tendo esse jogo, e eles tinham jogado sábado, literalmente tiveram um dia mais de descanso, nós não, mas mesmo assim, contra essas coisas também, a gente soube aproveitar, soube também tipo, estar bem posicionados, na hora que a gente tinha que estar na defesa, soubemos também estar bem posicionados, e na hora de atacar também, a gente já soube atacar, foi tudo isso que a gente já tinha treinado, não só antes, mas que durante o campeonato, a gente treinou isso, tanto atacar marcando, como defender, enfim, todas as coisas, todos esses conceitos, que às vezes a gente acha que, como que não conta, a gente treinou isso desde a pré-temporada, ele já vem afiçando isso conosco. Já, já tem assim, desculpa aí, vou mandar um abraço aqui pro Almir Gomes, que tá ligado lá em Aracaju, o Eduardo Manfrini, o Francisco Dutra, ele tá dizendo, o Francisco Dutra, que acompanhou vários jogos do Salazar, incluindo América e Confiança, muito bom zagueiro, Emerson Spínola, você merece uma estátua na Arena do Dragão, tá dizendo aqui, o Emerson Spínola, tamanho natural, tamanho natural, vai custar caro, né, toda de bronze, o Salazar, Everett que abre a mão, né, é, vamos, vamos fazer uma estátua lá, porque é um gol histórico, você jogou no Azul também, não foi? O Salazar, você, eu te pergunto assim, você já tinha sido campeão no profissional, já tinha sido campeão profissional, ou em base, toda a tenesambra de glória? Boa, muita, nossa, não, desde lá atrás, desde que eu jogo, na pelada, que a gente, tipo, eu cresci literalmente no meu bairro, em frente de um campo, e como irmão a gente jogava, a gente quando perdia, a gente brigava, assim, de sair no sol, entendeu? De chorar, mano, de chorar, minha esposa sabe, quando a gente perde, nossa, a gente ficou, eu fico tão triste, que ela falava assim, calma, 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 o ano passado, a gente tinha perdido um estadual, com confiança, nossa, mas, como te falou, sempre a gente tá com essa fome, e eu acho que, de todo jogador, quando tu perde essa fome, então, tu tem que sair do esporte, é como, o cara tá num emprego, e perder esse amor, pelo que tu faz, porque se tu tá, se tu tá numa empresa, que tu, que tu ama, que tu sempre desejou, e tu gostou, então, tu não tem por que reclamar, dificuldades sempre vão ter, se tu perder esse amor, de ir na tua empresa, acordar todo dia cedo, de trabalhar, eu acho que tu já tá num lugar errado, então, mano, sai e fica na tua casa, ou vê, ou se reestrutura, pra fazer outra coisa, é verdade, então, querendo nessa fome, sempre vai estar, respondendo a sua pergunta, eu acho que, meu segundo, o primeiro tinha, que eu me lembro, ah, uma vez, quando a gente tá com a Havaia, a gente foi campeão, do primeiro turno, porque era dois campeonatos assim, aí depois também, uma época, no interior de Paraná, jogamos, acho que a terceira divisão, pelo Andraus foi, a gente foi campeão, subimos da terceira divisão, pra segunda divisão, aí, agora, essa conquista, também, que é muito inédita, aí, nossa, como eu te falo, título, é difícil, difícil ganhar, as pessoas, muitas vezes, acham que, não é fácil, é fácil, não, é fácil vencer, então, não, não é fácil vencer, é difícil, é difícil, é difícil, cada conquista, tem que ser valorizada, cada conquista, tipo, cada conquista, cada luta, e ainda mais, quando você é campeão, invicto, invicto, exatamente, na clube, a gente tem muito uma frase, que a gente fala assim, a árvore, que mais fruto dá, todo mundo tacar pedra, isso, exemplo, quando a gente saía da escola, tu tinha um árvore ali, que tinha manga, vamos tacar nessa, porque essa aqui tem mais fruto, todo mundo tacando pedra, para pegar, quando a gente é campeão, todo mundo quer derrubar, a gente tinha sido campeão, do primeiro turno, então, outros times, no segundo turno, querendo ou não, entravam com outra motivação, é o coelho da história, além de enfrentar, o América, caramba, vamos ganhar, do atual campeão, gente, a gente tem que vencer eles, e nós também mostrar, que tínhamos sido os campeões, e mostrar para esses caras, que também queríamos vencer. A Cristina, está dizendo, que essa resenha do Barba, é um programa completo, com notícias atualizadas, parabéns ao Mecão, família Mecão, Cris, Berg, Rodrigo e Gigi, tem muita gente aqui, também no nosso WhatsApp, o Valber Brassa, dizendo, boa noite, bancada top, do futebol potiguar, fazendo uma declaração de amor, eu te amo Salazar, está dizendo, o Valber Brassa aqui, Lucie Galvão, parabéns pela sua narração, está certo, muito obrigado Lucie, você que está aqui, no nosso chat, no YouTube, vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha, 18h54, a gente está indo para a reta final, já, do programa, Pablo Bezerra de Melo, está ligado aqui, na 95, mais FM, está certo, acompanhando o nosso futebol, o cara sabe, que está no programa, e liga, o Eduardo Manfrini, o Almir Campos, eu já falei, Marconi Félix, o José Espínola, está todo mundo ligado, o Carindé Pereira, para a gente fechar, com o Salazar, 18h54, tem mais um minutinho, aqui de programa, mais um minuto, porque não existe minutinho, Salazar, mais uma vez, parabenizá-lo, pelo título, parabenizá-lo, pela sua desenvoltura, com a camisa do América, e claro, pelo gol histórico, que você marcou, e agora, qual a mensagem, que você deixa, para o torcedor americano, que tem muita gente, que está comemorando, desde ontem, está virado, e ainda não parou. Eita gente, vai para casa, que todas as pessoas, estão esperando, tem responsabilidade, então vai, meu amigo, vai, já curti, então vai em casa, dá as caras, porque se não, a casa cai. Está aí o conselho, de quem conhece, sabe, 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 sabedoria impossível, vai para casa, que já está bom, já acabou. Salazar, muito obrigado, pela sua presença aqui, não é, a gente vai, em breve, aí você vai ser convidado, viu, para participar, do podcast, Orgulho do RN, que será apresentado, pelo Carindé Pereira, e para você, torcedor do América, a gente se despede, deixando mais uma vez, a alegria, que o Salazar, proporcionou, a torcida americana, com o gol do título, fica aí com você, do Salazar, valeu, muito obrigado, tchau. Tomecão, 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 Salazar, pode ser o gol do título, Salazar, o colombiano, pode entrar para a história do América, Salazar, o grandalhão gigante americano, Salazar, fez o gol que pode decretar, o título de campeão estadual do América. Resenha do Barba com Marcos Lopes. Marcos Lopes. Tomecão, 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 Você ouviu na 95 mais FM. Com padrão de concessionária. Na 2A o preço é justo. Com as melhores condições de pagamento. E a satisfação garantida. Chama no Zap. 84-99153-5801. Rielson. 84-99951-8411. Augusto. Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Supercall é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar. Junte-se a nós para realizar todos os seus projetos. Grandes ou pequenos. Com argamassa, rejunte e muito mais. Não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp. 84-4103-2663. E acompanhe no Instagram. Arroba supercola.rn. Na reforma ou na construção. Você conhece a solução. Vai de Supercola. A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo. Agora tem um refrigerante de caju. Para chamar de seu. Chegou o cajuí. Novo produto da nossa terra. Para ajudar a matar a...